Alô Juca, alô Marquinhos, o que aconteceu ontem com aquele vacil? A traja não é o outro, 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 me detestou do que eu, do que não vai, eu já peguei a arma, eu não sei se isso é isso, eu já me posso, eu morro, eu já me peguei a demais agora, eu já me posso, 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 Música Música Música